Quem foi Dorcas na Bíblia? Dorcas foi uma mulher cristã da cidade de Jope. A história de Dorcas na Bíblia está registrada em Atos capítulo 9, versículo 36 a 42. O texto bíblico diz que Dorcas era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Isso quer dizer que ela cuidava dos pobres daquele lugar e fazia muitas obras de bondade e compaixão. Dorcas é chamada no texto bíblico de uma discípula. Isso significa que ela era uma cristã, isto é, uma genuína e fiel crente em Jesus Cristo. Dorcas realmente procurava obedecer aos mandamentos divinos de amor ao próximo e do cuidado aos pobres e necessitados. Dorcas não realizava boas obras para ser salva, mas praticava boas obras porque era salva. As boas obras caracterizam a fé salvadora e não o contrário. Todos aqueles que foram remidos por Cristo são chamados às boas obras. A Bíblia diz que aconteceu de Dorcas adoecer e morrer. Nada é dito sobre a natureza da enfermidade ou mesmo sobre quantos anos Dorcas tinha quando isso aconteceu. A morte de Dorcas causou grande comoção entre as pessoas de Jope. Mas os crentes daquele lugar ficaram sabendo que o apóstolo Pedro estava em Lida, uma cidade que ficava cerca de 16 quilômetros dali. Então, dois homens foram encontrá-lo para pedir que ele fosse depressa à cidade de Jope. Os estudiosos discutem o propósito da busca por Pedro. Alguns pensam que os crentes de Jope foram procurar consolo em Pedro. Ainda hoje é comum que os membros das comunidades cristãs busquem apoio em seus pastores em situações assim. Além disso, todos somos ensinados a chorar com os que choram. Outros acreditam que os crentes de Jope procuraram por Pedro na esperança de um milagre. Se for esse o caso e que parece ser o mais provável, então aquela foi uma verdadeira prova de fé no Cristo ressurreto por parte daqueles crentes. Eles acreditavam que Cristo poderia repetir os milagres que havia realizado durante seu ministério terreno. Mas agora através do ministério de seus apóstolos, Pedro atendeu ao chamado dos crentes de Jope e rapidamente foi ao lugar em que o corpo de Dorcas estava. Quando chegou ao local, Pedro foi recebido pelas viúvas, que tentavam mostrar através das obras de Dorcas que tipo de pessoa ela havia sido e como a sua partida era uma grande perda. Mas o apóstolo Pedro pediu que todos saíssem do quarto onde Dorcas havia sido colocada. Ali ele colocou-se de joelhos e orou a Deus. Ele tinha que ter certeza que estava agindo em harmonia com a vontade do Senhor. Então, voltando-se para o corpo da mulher, disse, Tabitha, levanta-te. No aramaico, Tabitha cumim. A Bíblia diz que imediatamente Dorcas abriu os olhos e se levantou. Então, Pedro apresentou Dorcas aos crentes, especialmente as viúvas. A notícia da ressurreição de Dorcas percorreu por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Isso significa que pela ação do Espírito Santo, aquelas pessoas entenderam que o poder que ressuscitou Dorcas não tinha origem em Pedro, mas no Senhor Jesus. Portanto, Cristo foi quem recebeu a glória em Jope.